O cara pegou meu guarda-sol na areia ali, ó. O cara pegou meu guarda-sol na areia, não quer me devolver, pô. Vai me devolver não, mano? Dá um latim aqui direito. Por que que tu tá prendendo meu guarda-sol? Amigo, por que que você tá prendendo meu guarda-sol, meu amigo? Tá prendendo, tá arretendo. Tem como você se identificar aí, por favor? Dá licença. Tem como você se identificar? Não, não me marco. Pega um contrato com ele. Tu tá prendendo meu guarda-sol por quê, irmão? O lábio na escadeira. Por que que tu tá prendendo meu guarda-sol, jogador? O lábio na cadeira. Aí, cê é mó palhaçada, pô. Cê é mó comédia, mano. Papo reto. Por que que cê não vai pegar os ladrões, pô? Quem tá vendendo droga na orla? Desacatando? Tu pegou meu guarda-sol, tá na areia, irmão. Tá dentro da areia o bagulho, pô. Aí, o negócio tá dentro da areia, pô. Vai me bater? Vai me bater? Vai jogar spray? Vai jogar spray? Tu viu o outro vídeo que eu fiz ali, né? Tu viu o vídeo do Coco Verde? Quem fez fui eu, pô. Quem fez fui eu. Ficaram famosos, né? Que que eu fiz? Vai me bater? Eu fiz o vídeo. Aí, ó. Vai aparecer lá na Alerta Zona Sul. Vai aparecer lá na Alerta Zona Sul de novo. Vai aparecer. Valeu, gostosão. Valeu, gostosão. Seus comédios. Aí, tu tá se beneficiando pelo teu tamanho, pô. Por que que tu não vai pegar os ladrões? Vai me bater? Vai me bater? Tá intimidando? Esse é o trabalho de vocês? Esse é o trabalho de vocês? Esse é o trabalho de vocês? Lindo, lindo. Aí, ó. Os bonitão aí, ó. Aí, jogou spray, hein? Aí, ó. Jogou spray ou não jogou, moça? Jogou spray, não fiz nada. Aí, a cara do bonitão aí, ó. Aí, a cara do bonitão aí, ó. Seus covardes do caralho. O trabalho de vocês é oprimir os outros, pô. O trabalho de vocês é... É, peraí, meu guarda-sol aí, ó. O cara pegou meu guarda-sol na areia ali, ó. Deixou largado ali, né? Aí, largado é o caralho, pô. Largado é o caralho, pô. Largado é o caralho. Fui lá do outro lado e compra água. Fui lá do outro lado e compra água. Fui lá do outro lado e compra água. Tá tranquilo. Eu compro outro. Aí, eu compro outro, pô. O salário de vocês eu tiro num dia, pô. Valeu? O salário de vocês eu tiro num dia, jogador. Valeu? Valeu? Foda-se, tô nem aí pra esses caras, pô. Tô nem aí pra esses caras, pô. Pô, cambada de incompetente, mano. Tá maluco. Cheio de ladrão na pista aí, os cara aí.